Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder perguntas frequentes de vocês relacionadas ao cartão de crédito e conta digital do Digio, que é um cartão que tem conquistado cada vez mais o coraçãozinho das pessoas. Já tem vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o Digio, então acessem meu canal, conheçam, se inscrevam pra me deixar feliz, tá bom, pessoal? Então é isso, merchan feito e a primeira perguntinha de hoje é se o cartão é internacional. E sim, o cartão Digio, ele é internacional e pode ser usado no mundo todo, as comprinhas da China estão liberadas pra quem tinha essa dúvida, tá? Falando um pouquinho sobre as taxas e tarifas do Digio, quais são essas taxas? Primeiro, preciso reforçar pra vocês que o Digio não cobra anuidade e também não tem taxas de manutenção. Porém, é claro que a gente sabe que existem os juros rotativos, caso você atrase a fatura e eu vou falar mais ou menos pra vocês quais são essas taxas, tá? Ah, a única tarifa também é a avaliação emergencial de crédito, o overlimit. O que seria o overlimit? Era algo que eu não conhecia, mas vamos pôr assim. Você foi comprar algo e passou do limite. Aí você vai ter que solicitar uma avaliação emergencial de crédito pra ver se você pode realmente comprar um pouquinho a mais desse limite. Mais ou menos isso basicamente, tá? Essa tarifa, ela é de 3,99% ao mês a 10,99% ao mês, tá? Taxas. Juros de parcelamento, por exemplo, atrasou a fatura. Juros de parcelamento, parcelamento da fatura no caso, né? 7,90%. Pra parcelamento de compras não tem taxa, tá gente? Só pra deixar bem claro, você vai normalmente lá, vai parcelar compra, não tem juros, não tem taxas. Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso, tá? Essas taxas de parcelamento é pro caso de você parcelar a sua fatura, que daí é de 7,90% ao mês. Juros de atraso, 10,99% ao mês. Saque nacional, 7,90% ao mês. E saque internacional, 7,90% ao mês, tá? Seriam as taxas pra vocês entenderem um pouquinho mais. Com relação a serviços, avaliação emergencial de crédito, 4,99%. Conversão de moedas, por exemplo, pra transações internacionais. É o dólar, a taxa do dólar do dia, mais 4%, tá? Quem pode ter um cartão Diju? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. O Diju está acessível a praticamente todos os brasileiros, porém, você precisa ser maior de 18 anos, não pode ter o nome sujo, tá? Isso é bem importante. E também não pode ter irregularidades com a Receita Federal, irregularidades ali com o seu CPF. Fora isso, você pode solicitar ali o seu azulzinho, né? Você pode abrir a sua conta também, tá? Quanto tempo de análise da solicitação? Quanto tempo demora essa análise de crédito? A análise, ela possui duas etapas, tá? Funciona mais ou menos assim. Assim que você envia o seu cadastro, o Diju tem 15 dias pra te enviar um retorno por e-mail. Pra mim foi bem rapidinho, eu fui negada. Se você for aprovado, você receberá um token para dar continuidade ao cadastro. Assim que você ativa o token e envia os dados solicitados, eles têm 5 dias úteis para dar a resposta final da solicitação do cartão. Que também vai ali pro seu e-mail pra você acompanhar. Uma dica é sempre você, por exemplo, olhar no spam, no lixo eletrônico, porque às vezes esses e-mails podem acabar indo pra esse spam ou pra algo nesse sentido, tá? E se você não receber o e-mail de confirmação nesses dias, porque muitas pessoas me questionam. Jéssica, eu fiz o meu cadastro, mas não recebi a resposta, tá? Você pode mandar um e-mail pra fale.diju.com.br com seu nome completo e CPF, que daí eles dão uma verificada pra ver o que aconteceu bem certinho, tá bom? Muitas pessoas também questionam se é possível solicitar um cartão adicional e o Diju ainda não trabalha com essa possibilidade. Claro, que é algo que futuramente pode ter sim, então fiquem atentos às novidades, né? Cartão adicional hoje é uma alternativa também que é muito interessante, porque às vezes o esposo e a esposa utilizam o mesmo cartão de crédito. Então, cada um pode ter o seu cartão, isso acaba realmente sendo muito melhor. Ou seja, ah, pra filha, pra filho, né? Como se fosse uma mesada ali. Então, também acaba sendo bem útil. Mas o Diju ainda não oferece essa possibilidade. Outra pergunta é, como faço para utilizar o meu cartão no exterior? Por exemplo, se você vai viajar, é só ir viajar e utilizar o cartão? É bem tranquilo, tá gente? Mais ou menos isso, mas você precisa, antes de qualquer coisa, mandar uma mensagem no chat do aplicativo informando o destino e a data de viagem, para que eles possam liberar a utilização para você. Por quê? Porque se você for para lá e vai utilizar, e você não avisar nada, eles podem acabar achando que é uma fraude, que alguém está tentando utilizar o seu cartão. Por isso, a importância de você avisar a data, o destino bem certinho, para que eles possam liberar isso para você. Assim, você... é uma forma de segurança para o seu cartão, para que você não tenha passado, não passe por alguma fraude, né? Que a gente sabe que pode acontecer. E é isso, meus amores. Essas foram as perguntinhas que eu vim responder para vocês hoje. Espero ter ajudado. Se você for cliente, compartilha a sua opinião, a sua experiência nos comentários, para que a gente possa conversar e nos ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho